Estamos aqui então no sertão da Vila Miranda. É uma vila muito agradável, aqui para quem vai para a Patriarca. E nós estamos aqui diante do João Paulo. O João Paulo que fez aqui no sertão uma invenção muito maravilhosa. Eu fiquei impressionado com o que ele fez e nós vamos mostrar agora. Olha aí como é que é a casinha dele. É uma casinha tipicamente sertaneja, um oratório. Mais de 100 anos de idade. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos. E aí saiu de quem? Aqui é a dona Biica. Ah, é da vó Biica, né? Ela me deu antes e ela morreu e disse que ia ficar comigo. Oh, beleza. Aqui é a casa do João Paulo aí no sertão, rapaz. Tantos apetrechos, casinha de taipa, tipicamente sertaneja. A casa do taipa é isso aqui, olha. É uma varinha, um caibro ficado no chão de sabiá e que tem essa furquinha para segurar as linhas e as linhas são a base de carnaúba. E olha aqui o que é que o João Paulo tem. Além desse periquitizinho, que é um papagaiozinho abreviado do sertão e criado solto aqui. Doze anos criado solto. Doze anos ele tem? Doze anos, né? Só falta falar, não é, irmão? Que beleza, viu? Olha aí, João Paulo tem mil apetrechos. Tu gosta de arrumar essas coisas, né, rapaz? Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Agora nós vamos entrar num sítio dentro do sertão, né? Sítio sertão. Olha aí, tem tudo aqui, ó. É um sertãozinho transformado num sítio. Tem mangueira, bananeira, limão, jaca. Será que dá jaca no sertão, João Paulo? Eu nunca vi jaca no sertão, não, viu, João Paulo? Mas eu acho que a terra aqui bem molhadinha, bem fria, é capaz de dar, viu? Mamoeira aqui à vontade. Vamos ver a nanica, o tamanho da banca. Nanica, mas que nanica é essa que cresce nas alturas, hein? Interessante, né? Ela é nanica. Nanica, né? Interessante absurdo aí de alto. Que manga é essa aí? É Três Quinas, Casca Verde? É Pernambucana. Pernambucana, né? Tá bom. Vamos ver o que é que o João Paulo tem mais aqui. Agora aqui minha invenção aqui. Cajueiro. Vamos mostrar primeiro aqui o sítio, aí a gente vai pra sua invenção, viu? Vamos mostrar. Tem seriguela? Tem. Tem seriguela. Cajueiro. Cajueiro. Olha como é que tá este mamoeira aí, cara. Embucajá, embucajá. Embucajá. Mamoeira aqui. Mão dá bem, né? Você não compra mamão no mercado, não. Não, mamão tem a vontade, né? Se a serola aí arrama no chão de a serola, já tá acabando a safra já. Rapaz, por que que você mesmo não apanha e vende por aqui? Eu acho bom é dar pros vizinhos. Eu não vendo não. O que eu pego eu vou e dar pros vizinhos. Seriguela, né? Seriguela. Essas varinhas. Este terreno aqui é de vocês? É, da minha sogra. Da sogra. Bom, tá em casa. O terreno tá em casa, né? Aqui é pé de... Aqui bicho nenhum entra não. Tá totalmente cercadinho, né? Cercadinho de pau a pique. Varinha aí. Olha essas varinhas, como é que é as varinhas. Pau a pique. Pau a pique, entrançada, né? É, que eu coloquei. Olha aqui, visitando aqui o sertão da Vila Miranda. Conversando com o João Paulo. Interessante. Aqui é uma... Pé de palmeira da Serra da Meruocca aqui, ó. Palmeirinha. E você começou esse sítiozinho faz muito tempo, João Paulo? Comecei. Tá com... Vai menos uns 15 anos essa base. 15 anos. A serola aí é à vontade, né, João Paulo? É à vontade, ó. Cai no chão. Olha aí, como é? Aqui é um pé de palmeira, ó. Da Serra da Meruocca. Aqui eu trouxe dois... Palmeirinha. Babassu. Ah, e aquela... É o Babassu, né? Babassu. É difícil. Tá com 7 anos. Você tá com duas experiências aqui, tipicamente serrana. Serrana, é. Que é a jaqueira e essa palmeira da serra, que é o... Coco Babassu. O Coco Babassu. Tá com 6 anos aqui, ó. Também que ainda tá indo. 6 anos de idade. Tá com 6 anos, viiii. Agora que soltou as folhas pra fora. Quer dizer que vai atravessar gerações, né, pô? Na área ali, que é tipicamente sertaneja. Que árvore é essa daí? É uma canafístula, é? É. Aí o pessoal antigamente cortava o pau pras vacas comendo. Só trepava e derrubava. Hoje ninguém faz mais isso. Ninguém tem mais criação por aqui. Olha aí, João Paulo é cuidadoso. Parabéns, João Paulo. Estrubadozinho. Os pneuzinho que eu reciclo. Pra colocar... Tudo recicladozinho. Vamos ver agora pro experimento dele. Ele que já tem trazido essas mudas da serra. Pra ver se se adapta aqui no sertão. Agora a invenção dele... Foi da serra que eu trouxe. Essa mangueira da serra. Essa mangueira da serra. Essa mangueira da serra. Que manga é essa daí? Pernambucana. Pernambucana também. Rapaz, as coisas tudo é pernambucana. É banana pernambucana. É... Mangueira pernambucana. Agora vamos olhar aqui a invenção dele. A invenção aqui que eu fiz aqui. Vamos lá mostrar o que é a invenção dele. Eu fiz a cadeirinha pra ficar sentado ainda. Ele vai ficar sentado. É uma cisterna que ele mesmo fez. Cavei com as minhas próprias mãos. Com as próprias mãos. E aqui eu fiz a invenção. Coloquei aqui um cordãozinho com as borrachas de carro de coisa de moto, pneu. Com cordão, amarrei aqui. O teu cano, aí é só você gira aqui, ó. Sim. Vai girando, você vai ver a água. Vai subindo aqui, ó. Só com a pressão da água. Aí o cano lá começa a cair água, ó. Olha como é interessante, galera. A água que ele tá puxando tá caindo aqui. É, porque quanto mais você acelera aqui, mais água desce. Rapaz, e água de boa qualidade, hein, João Paulo? É, faz dar água um cisco com essa, aí, ó. E fica, a água chega por aqui, né, João Paulo? É, ó. João Paulo, você aprendeu isso com quem, João Paulo? Aqui foi a força da internet. A força da internet. É. Ela ensina coisa boa demais. Se você souber usar, é boa. E o bom que você tá me trazendo como pioneiro aqui, né? Você me privilegiou pra mostrar esse seu trabalho aqui, né? Aqui eu passei dois meses cavando. Dois meses. Quantos metros tem esse poço profundo? Tem sete metros e meio de fundura. Você não precisa de auxílio de ninguém, você mesmo. É um cano de cento e cinquenta. Tem pedra aí, tem pissarra aí? Tem não. Só a terra mole, né? Na terra mesmo. Só a terrinha mole mesmo. O ajo. Sim. Aí aqui é sentado no canso. É só... Ainda faz exercício por braço ainda. A água saindo. João Paulo, agora no inverno não há necessidade de você fazer isso. Porque tá chovendo, a terra tá todo o tempo molhada, né? Aí eu vou enverdo ele pra não entrar bicho dentro, nem cobro, nem nada. Eu fecho. Com tudinho, aí fico usando só a água da chuva, que vem de Deus. Oh, que beleza, rapaz. Aí no verão eu faço o coelho, encho o tambor que tem ali, que eu carrego o buraco pra ter o tambor enfiado no chão. Aí eu encho ele, é vagona. João Paulo é um cidadão que vem morar aqui na Vila Miranda, mas ele não é natural daqui. Não. Você é de longe, né, João Paulo? Sou lá da Meruoca. É da Meruoca, né? Ah, e é por isso que você tem essas experiências aqui das árvores da serra. Tudo é fruto da serra. O babassu, a jaca, né? A jaca, craviola, mangueira, tudo trazido da serra. Tudo trazido da serra, né? Qual é a serra? É do Jordão ou da Meruoca? Serra da Meruoca. Qual é o sítio? É lá das frecheiras. As frecheiras. Ali pertinho da Meruoca mesmo, ali da sede da Meruoca. João Paulo, mostra aí a qualidade da água, a cor da água aqui, pra ele ver como é que é. A água não é boa pra beber não, é só água, né, João Paulo? É o consumo mesmo, só pra você agoar as coisas. Isso aí. Só pra agoar, né, João Paulo? Ela tá saindo aqui, ó. Tá no caninho ali, ó. No caninho aqui, ó. Quanto mais força ele bota, mais pressão tem, né? Mais pressão sai. Oh, beleza, rapaz. Aí. Oh, que coisa boa, João Paulo. Tô gostando muito dessa sua experiência, rapaz. Aqui tudo feito manual, tudo artesanal. Essas plantinhas tão tudo verde graças a essa cisterna, né? Graças a essa água que aguentou o verão todinho aguando, né? É um poço profundo, não é cisterna, é poço profundo. É um poço profundo, é. Cisterna é aquele tanque que apura, que apanha a água das chuvas, né? É, fica acumulado. Aqui é um poço profundo, tá lá nas entranhas da terra. Sete metros e meio de fundura. Sete metros e meio. Cavado manual. Eita. Um ferrozinho. E esse terreno de vocês aqui, quando chove, fica completamente alagado? Fica, João Paulo? No inverno, quando a água do madeiro, ela é presa pra cá. Aí aqui fica cheio d'água. No ano foi, no ano passado, a água veio bem por aí que é assim. Ixi, rapaz. Entrou lá na sua casa, entrou? Não, não. Ficou bem pertinho. É só, vamos ver se chegou lá na portinha ali da cozinha em 2009, 2008 pra 2009. Ah, bom. Bom, João Paulo, eu estou impressionado aqui com esse seu trabalho, viu? A gente tem que valorizar as coisas do campo, porque o homem é criativo. É verdade. E faz tantas coisas, e coisas úteis, viu? É. A gente pensa que o sertão, ninguém dorme no ponto, não. O sertão tem homens valorosos que prestigiam muito. Mais uma, quando eu mostrar, Chaga, mais um experimento, tá certo, pra você ver se você... Ó, tem essa frutinha aqui? Sim, que frutinha é essa daí? Veja aí, ó. Ah, é pra mastigar, é? Olha o cheiro dela. Deixa eu ver o cheiro aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Rapaz, que cheiro... Coentro. É coentro, mas é um coentro diferenciado, né? Coentro maranhense. Coentro maranhense, né? Veja aí, ó. Nasce no chão, ó. Mas vocês põem na panela? Você põe na panela esse coentro, é bom? Mas com folha ou doce, ó, o cheiro, ó, chega e exala. É o mesmo cheiro mesmo. Chega e exala. É o mesmo cheiro mesmo, viu? Pode comer à vontade, tá na boca e mastigar. É. É o mesmo cheiro doce. Tá bom, Paulo, olha que beleza. Nasce no chão, vai. Aí ele cresce esse bichinho aqui, aí tira a semente, você não vê a semente. Certo. Só quando, aonde vai cair na semente, vai dar cena. Bom, Paulo, pois o seu ciclo já tá fazendo efeito, já tem muita produção aqui, né? Manga, banana, limão. Vocês têm limão brabo aqui, limão do sertão? É, tá botando já, ó. Tá botando, né? Tá, tá nascendo, começa a nascar. Tá bom, Siriguela tem dado a vontade. E esse cajueirinho já produziu? Já, também já. Tem o limão nascendo. Tá bom, né? Pois, João Paulo, muito obrigado, então, pela acolhida aqui na sua casa. Vamos levar como lembrança o seu experimento maravilhoso. Essa, esse poço profundo que realmente tem nos impressionado. E esse seu sítio maravilhoso, aqui em meio, a sua casa. Sua casa que tem muitas, muitos apetrechos próprios do sertão. Tem muita gente pra tirar a pessoa do prévio. É, você aqui remenda pneu, você faz mil coisas, né? Remenda, trabalho em pintura também, remenda pneu. E a lourinha aí se divertindo. Uma lourinha, né? Ela tá desportada? Aí é a minha filhinha. Aqui nada pra vender, nem as minhas frutas, nem os abençoados frutos da terra, nem nada. É pra dividir aqui com essa comunidade aqui, nessa vila. Miranda, aqui no sertão de Sobral. Você que acompanha o nosso trabalho, conheça o nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Pois, um abraço, então, a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos. E que Deus nos abençoe a nós.